Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande e passa dentro da pequena. Vai fazer surpresa crente aqui na terra, Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada, esse problema até parece grande. Mas pra Deus é nada. Aleluia! 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 Ele vai exaltar o minhado, ele vai bater exaltado Ele entra contigo de novo, caminhando por outro lado Ele vai confundir comigo, ele vai tirar o perigo Ele vai projejar contra eles, ele vai esconder o amigo Ele livra do resto de longe, ele livra da dança de perto Ele queima os carros do povo, ele é provisão Seja propalho, pra cada é o nosso Deus que está sempre perto E Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena Vai fazer surpresa, crente aqui na terra E Deus já ganhou essa batalha, o inimigo já deu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa mulher aí, pra nós o Deus é nada Esse gigante aí, pro nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A venta está aqui, pro nosso Deus é nada A venta está aqui, pro nosso Deus é nada A venta está aqui, pro nosso Deus é nada A venta está aqui, pro nosso Deus é nada A venta está aqui, pro nosso Deus é nada E abrindo portas, fechando portas Estou crescendo hoje, conto a vitória Então é que eu faço, pior é que eu trabalho Te faz a minha obra, e eu te vou desfaz E vou descontar comigo, me pergunto comigo Sou grande, me abrindo, sou fiel, sou teu amigo A tua vida eu sei, a tua família eu sei A saúde eu sei, a vida pula eu sei Eu sustento, eu invramento A causa impossível, eu sei que sei Eu os abençoei, a mentira e o implorado Exato, humilhado, bom a quem eu sou Se for preciso, eu entro na sabedoria E o cabo que você tem Se for preciso, eu entro na sabedoria E o cabo que você tem Se for preciso, eu entro na sabedoria E o cabo que você tem Se for preciso, eu entro na sabedoria E o cabo que você tem Se for preciso, eu entro na sabedoria E o cabo que você tem Se for preciso, eu entro na sabedoria E o cabo que você tem Se for preciso, eu entro na sabedoria E eu entro na sabedoria e eu entro na sabedoria E o cabo que você tem E não tem mais aonde O jeito agora é existir Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, recebe aqui Hoje, hoje, hoje tem resposta Aqui hoje, hoje, hoje Jesus te invita hoje Visita hoje Hoje ele te levanta E se é pra nova história Hoje até tem linda Mas também tem vitória Preparando a vida Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje, hoje Te invita Alô, Kardec morreu Mas ele está vivo Puta morreu Mas ele está vivo O padre sincero morreu Mas ele está vivo Mas só ele morreu Mas ele está vivo Alô, Kardec morreu Mas ele está vivo Puta morreu Mas ele está vivo O padre sincero morreu Mas ele está vivo E Aristóteles morreu Mas ele está vivo Ele está vivo Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Alô, Kardec morreu Mas eu estou vivo E Puta morreu Mas eu estou vivo O padre sincero morreu Mas eu estou vivo E Aristóteles morreu Vivo, 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 vivo. Ele está vivo, vivo, vivo. Ele está vivo, vivo e ele está. E o Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da bequena Vai fazer surpresa dentro da minha terra